Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é organizando o meu material escolar e colocando os adesivos com a minha foto, o meu nome e o ano que eu tô. Olha, gente, que gracinha. Olha que cocô. Muito bonitinho. Olha aí o meu nome, Sofia Gomes. Sofia Gomes, né? Sexto ano, a matéria aí embaixo, um caderninho e a minha foto. Então, gente, vamos lá. Eu vou começar pelos lápis. Caderno? Caderno eu vou deixar por último. Aí eu também mostro pra vocês a capa de matéria que eu fiz. Uma capa de matéria que eu só não fiz pro caderno de artes. Aí eu vou mostrar, gente. Lápis, eu vou montar primeiro os estojos. Vou começar por esse estojo, ó. Aí, gente, eu vou chegar a ficar meia muito profunda. Vou começar por esse estúdio, que é ele. Vai ser o estúdio que vai ficar meus lápis, gente. Olha. Eu comprei esse aqui de 12 cores da Fabricastel Preto, porque esse ano eu vou pro sexto ano e não vai ter muita coisa de pintar. Então eu peguei esse, ó. Da Fabricastel Super Soft. Bem bonito. E vai ficar lindo no estúdio preto. Mais coisa que vai nesse, vai ser a sua que dá outro também. Porque tem bastante coisa. E eu vou tirar não. Primeiro eu vou colocar os lápis de cor aqui, né, gente. Vamos lá. Deixa eu abrir. E, gente, eu já vi eles. Eles chegaram ainda em janeiro. Hoje é dia 2 de fevereiro. Eu acho que eu vou postar esse vídeo provavelmente amanhã. Mas, queridinhos... Já vou tirar esses aqui, ó. De lápis de escreve. Ó, os lápis de escreve são esses. Esses dois de eu tenho esse lápis de escrever. E eu vou colocar na ordem que veio. Esse negocinho. Aí, gente. Eu vou colocar aqui na cama. Essas coisas, ó. Vem aqui. Que nem fica mais fácil pra mim. Os pequenininhos. Vai tá escrito só Sofia Gomes. E não vai tá assisto o ano. E nem matéria. Porque vai ser de lápis. E nem minha foto. Vai ser só aqui, ó. Os pequenininhos de lápis, ó. Não sei se tá dando pra ver, mas tá escrito Sofia Gomes. Ih, tá tudo no roxinho e tal. Vou começar pelo lápis de cor rosa. Gente, olha como que ele é. Aqui, ó. É da cor preto. Super saque. Muito bonitinho. Deixa eu tentar. Olha esse lápis, ó. Aí, ó. Eu vou tirar aqui. Pra não negociar. Já que ele é preto, é bem bonito. Eu vou colocar ele bem aqui embaixo. Logo aqui, ó. Vou colocar logo aqui. Eu quero que deixe mostrando a cor. Que é o lápis. Vai ficar assim, ó. Assim e Sofia Gomes. Então, eu vou colocar aqui. Aqui. Não. Isso, já vai ficar lindo, gente. Próximo vermelho. Eu vou colocar aqui em todos os lápis. E eu já... Ai, gente. Gente, terminei. Olha, 12 cores. Não preencheu tudo. E eu sabia que não ia preencher, ó. A segunda. Ficou faltando bastante... Alguns negocinhos, né? Só que ainda tem bastante coisa pra colocar só nesse estojo. Imagina no outro, hein, gente? Aí, ó. Aqui. Isso aqui foi o total. Então, eu vou fazer o total. Agora, vamos ver mais coisas aqui. Aqui, ó. Aqui tem alguns lápis que eu usei ano passado. Que eu vou usar esse ano. Mas, gente, eu não vou colocar adesivo. Porque eu não sei se vai sobrar adesivo que eu vou colocar neles. Porque eu ainda preciso colocar em todos os meus canetas. Porque eu não quero perder nada, né, gente? Então, ó. Deixa eu procurar aqui, ó. Ó. Tem como... De pontar e tel. Ó. Bem... Bonitas coisas. Ó. Eu acho que é só esses, né? Achei, ó. São só esses lápis. E o lápis de escrever também vai vir aqui. Mas, gente, vamos colocar estes lápis. Ó. Primeiro, eu vou colocar os lápis assim. E... Esses aqui são os lápis. Eu vou colocar do mais escuro, né? Vou colocar nessa ordem aqui. Deixa eu usar aqui. Quase. Esse. Este. Este. Ó. Já coloquei. E agora eu vou colocar os de tom pastel. E aí vai sobrar só mais um. Porque eu tenho... Eu tenho três de tom pastel. Porque eu tinha um rosa, só que sumiu. Não sei onde ele vai parar, mas sei que sumiu. Então, eu vou colocar aqui. Este. Deixa eu deixar bem quente. E... Este. Ficou. Assim. Este aqui não é o estojo mais bonito. Assim, por fora ele é bem bonito. Mas por dentro... Estas partes aqui, ó. Não é muito bonito, mas é certamente. Aqui, ó. Eu não sei o que eu vou colocar. Mas... Agora eu vou colocar lápis de escrever. Lápis de escrever. Tenho este que tem um unicórniozinho em cima. Bem bonitinho, não? Ó. Deixa eu ver o que mais. Lápis de escrever. Eu tenho mais estes. Mais este. Mais este. E é só isso de lápis de escrever. Já que este aqui é o lápis mais bonito de escrever, eu vou colocar ele bem aqui, ó. Sempre analisadinho, ó. Bem aqui, ó. Aí, a parte daqui, ó, vai ficar toda analisada, ó. Muito bonito. Ficou bem bonitinho, gente. Bem lindo. É... Eu acho que eu vou colocar todas essas coisas aqui do meu lado, assim. Vou derramar tudo aqui. Porque está bem difícil de ir pegando aqui na sacola. Eu tenho que procurar. É que vai ficar mais fácil. Agora, pra ficar aqui no... Nessa parte maior do estouro, eu vou começar com as canetas simples. As canetas mais simples que eu... Tá aí, eu vou usar, ó. E algumas dessas eu vou usar. Vou reutilizar do ano passado. Essas aqui, ó. Eu vou reutilizar do ano passado, ó. Isso tudo aqui, tipo, ó. As novas que eu comprei. Essas duas. E tem mais aqui. Só que a outra eu vou colocar no estúdio maior. E essa aqui, ó. Eu vou usar. De caneta. Vai ser tudo isso de caneta. Tem bastante caneta. Só que antes eu já vou partir, viu? A ponta dela, ó. É bem bonitinho. Ele é rosa com um azul escuro. E o rosa aqui. E aí, vamos tirar essa parte aqui, ó. E... E aí, a gente vai colar o rosa aqui pra identificar quem é meu. Ele, eu acho que é esse tamanho aqui, ó. Médio. Esse aqui, um desses negócios aqui, eu vou forrar também, né? Gente, eu não quero perder nada. Esse ano. Porque, gente, vocês têm certeza que eu gostaria de ter. No final do vídeo, eu vou perguntar pra vocês. Se vocês comprariam... Se vocês teriam todas... Todas essas coisas. Se vocês levariam tudo isso pra escola. Olha. Aqui, ó. Aqui, ó. O voltador. E aqui, ó. Fica a minha foto, né? Eles reconhecem, gente. Né? Primeiro, eu só vou colocar aqui. Deixa eu tirar o preço, né, gente? Aí, aqui. Depois, eu só vou colocando o negócio. Depois, eu vou aguardar esse pouquinho. Vai ficar... Eu quero que o meu estúdio fica lindo. Do meu estúdio, gente. Gente, ó. Aqui, eu fiz essa embalagem. Do meu corretivo. Aí, o meu corretivo, eu vou deixar em casa. Eu não tô falando. Olha. Se eu vou deixar de corretivo, eu vou... Eu tenho um sexto ano. E no primeiro dia de aula, eu não sei se vai ter pra gravar. Porque eu vou ir pra formatoira do meu tio. E eu vou voltar bem no primeiro dia de aula. E eu não sei se eu vou voltar cedo de teste. Aí, dependendo. Se eu não vou voltar cedo, eu gravo pra vocês. Eu vou voltar cedo de aula. Eu tenho uma na escola, né? Eu me arrumar. Ai, meu Deus. Gente, a cola tá aberta. Meu Deus. Gente, dá um jeito aqui. Gente. A cola abriu. Não sujou lá dentro, meu Deus. Eu abri ela aqui agora. Ai, meu Deus, gente. Meu Deus, tá meio aberto. Ainda bem que não vai usar nem da sacola, né? Mas tá. Vamos colocar a etiquetinha. Até na cola, né, gente? Porque se eu perder a cola, alguém vai saber que é minha, né? Porque... Não sabe. Gente, isso aqui tá muito difícil. Quando eu colocar isso em todos os meus negócios, assim, eu mostro pra vocês, porque tá bem difícil. Gente, ó. A maioria das coisas que eu coloquei. Aí, né, gente. Eu já coloquei um pouquinho aqui. Eu tô tendo uma noção de como vai ficar, né? Ixi. Esses dois. Aí, na tesoura, não tem... Tem como colocar assim, gente. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Aqui. Tem como. Mas... Eu não sei se eu vou colocar primeiro. Por enquanto, eu não vou colocar, né? Na... Na caneta. Nessas canetas aqui, ó. Não sei se eu vou... Se eu vou colocar, né? Não sei. Aí, por enquanto, as coisas eu vou deixar só que dentro mesmo. Depois eu arrumo direitinho. Mas esse aqui é só pra ter uma noção de como vai ficar, porque eu devia ter começado esse número com as canetas aqui, ó. Porque, gente, sei lá que eu vou deixar umas dessas canetas assim, lá. Não vou deixar, não. Porque, meu Deus, gente. Eu não quero perder. Porque, meu Deus, só coitaram. Tá, gente. Lá que eu descrever, eu vou deixar dois. Eu vou deixar um preto mesmo. E um... E esse rosto aqui. Minha lapiseira. Grafite. Eu vou deixar... Tem... Um grafite só, né, gente? Eu vou deixar... Esse grafite aqui, ó. 0.7. Minha lapiseira é 0.7. Eu vou deixar um grafite aqui. Aí, gente. Eu tenho essa borracha maior, é... Normal. E essa aqui, colinha. Né? Aí, eu tenho esse pontadeiro aqui. Preto simples. E esse aqui, nitinho. Aqui, meu Deus. Aí, ó. Esse aqui, ó. Eu acho que eu vou pôr uns nos outros treinar. E, por enquanto, esse estúdio tá meio que assim. Agora, eu quero organizar o maior estúdio, gente. Ai, gente. Que sensação boa. O maior estúdio é esse. Que eu vou abrir para vocês agora. Ai, gente. Duro de abrir. Pronto. Seguindo. Ó, ó. Além, ó. Sai na mão. Vocês já sabem como ele é por fora. Mas eu vou mostrar como ele é por dentro. Eu sei como ele é por dentro. Eu acho que ele é um ar... Eu... Eu que eu lembro, ele é desse azulzinho aqui, ó. Desse azulzinho meio... Eu disse, gente. Lá no papelário eu vi como ele era por dentro. E tem esse negócio aqui, ó. Foi vendo na minha cara, mas tá, né? Esse aqui é bem grande, ó, gente. Tem muita coisa aqui. Nem vou contar quantos que o negócio tem. Mas... Eu vou cortar... Esse aqui, ó. Pronto, gente. Cortei. Tá ok. E vamos lá. E conforme eu for colocando, eu vou mostrar no que eu achei. Esse aqui é o tanto de coisa que eu comprei. Não veio tudo junto. Veio um de cada vez e tal. Vou começar pelas minhas canetas coloridas. Tem esse micro-texto. Veio seis tom pastel e seis neon. Que lindo. Esse aqui, ó. Eu já tinha aqui em casa. Que é esse kitzinho de seis canetas tom pastel. Muito lindo. Eu vou usar esse ano porque eu não usei no passado. Vou usar. Doze canetas da Brush Pen. Que aqui é a Brush Pen. E aqui é a caneta colorida também. Eu vou ter muitas canetas coloridas. Que mistura tudo aqui agora, mas... Ai, gente. Que tristeza, gente. Olha o que aconteceu. Vou ter que colocar no olho muito mesmo. Eu vou ter que ver qual cor. Meu coração vai sentir. Porque eu ia colocar tudo bonitinho, certinho. Mas tá, gente. Essas minhas canetas coloridas. Que mistura tudo aqui agora, mas... Tudo bem, né? A vida. E, gente. Lógico que eu vou colocar... Em todas as minhas canetas, eu vou colocar... Negocinho pra identificar. Lógico, né, gente? Porque, meu Deus, eu não quero perder não mesmo. Eu não quero perder. E aqui, ó. Aqui, a primeira caneta que eu vou colocar vai ser essas coloridas. Tipo, que elas vai ser a sensação, entendeu? Entra, tem sensação. Vou começar pelas cores... Preto e cinza. E vai... Ó, preto. Não vai ficar lindo. Preto. Depois o verde vinha uma azul e depois o azul vinha uma roxa. Ah, agora sim. É, agora sim. Aqui temos três azuis. E a gente já vem pelo escuro. As vinte e quatro cores. Olha que lindo. Não sei se ficou... A ordem não ficou certa. Mas aqui ficou bonito, gente. Vocês não tem como dizer que não ficou. Ficou bonito, perfeito. Agora, gente. Eu vou colocar... Embaixo, eu vou colocar as minhas brush pens. E eu não vou tirar do pacotinho. Porque vai ficar muito bagunçado se eu tirar do pacote. E ó. Ó. Aqui. Vai ficar assim. Ela não vai ficar aqui, ó. Caída. Ela não vai ficar caída. Ela vai ficar aqui. Agora eu vou abrir as minhas... Ai, isso. Minhas marcas... Minhas marcas três. Ai, gente. Eu não coloquei. Deve chamar. Os adesivos amarelos de coco. Que eu vou colocar agora. Ó, gente. Esses aqui são seis neons. Eles não é bem... Alguns são neons, alguns não. A luz tá meio forte, gente. Assim, ó. Tem amarelo, laranja, vermelho, verde, azul e rosa. E são bem lindos. Ai, gente. Eu já tô preparada pra chegar arrasando na escola. E o meu material é quase igual da minha colega. A minha amiga, né? Que elas compram quase tudo ao mesmo tempo. Então, chegou praticamente ao mesmo tempo. É seis, então, pastéis. Parece mais um branco. Olha, olha. Gente, vem bem bonito, hein? É bem bonito. Então, eu tô amando essas coisas, gente. Gente, olha. São doze, só... Doze no caderno, né? Como se fosse pouco. Olha, que tanto de macacete. E ainda tem essas canetas. Essas canetas, eu acho que eu vou ter que deixar aqui dentro. Eu acho que eu vou ter que colocar aqui, ó. Vou colocar esse embaixo. Esse em cima desse, ó. Assim, ó. Mais ou menos. Vou colocar assim. Depois eu vou mostrar direito. E aí, eu vou colocar aqui. Não fica texto. Gente, ó, meu irmãozinho. Tá gritando aqui. Mas, ó. Vou colocar aqui no meu caderno. Aí, ó, gente. Aqui já tá ficando bem, gente. E aqui, ó. Vou colocar essas três. Essas três aqui não é de fazer título. É uma das mais de escrever mesmo. E as coisas que eu acho que eu vou ter que deixar aqui no estojo. Que tem as coisas que eu vou precisar pra fazer as atividades normais. Então, por enquanto tá sendo isso, gente. Por enquanto é isso. E eu vou colocar as etiquetas... Atiqueta... Os adesivos em todas as minhas canetas aqui. Na marca-feira, na base de brush pen. E tudo aqui. E eu vou botar aqui. E vou mostrar pra vocês como vai ficar. Pronto. Eu demorei muito. Mas eu consegui, ó. Esse aqui é um pouco dos papéis que eu... Sobrou, né? Sobrou, não. Tirou tudo, né? E, gente. Eu troquei toda a ordem. Porque a ordem tava toda errada. Como eu disse pra vocês, eu não vi na ordem que tava na minha cabeça. Só que na minha cabeça, a ordem tá toda deslocada, né? Porque... Aí eu arrumei uma ordem certa. Ficou muito lindo. E, gente. Uma coisa. Eu fiquei muito triste. É... As etiquetinhas não dá pra colar nesses marca-textos. Muito triste. Eu vou... Se alguém me roubar, gente... Eu já fui roubada ano passado na escola. Que... Roubaram a minha caneta e tal. Se roubaram a minha marca-textos. Eu espero que não vai roubar. Mas é isso, né, gente. Tudo só com nome. Meus burpés. As canetas. Três dos canetas. E é isso. Menos... Tenho, gente. Caderno. Minha mãe me chamou, né? Ó. Olha aqui que lindo. Ficou tudo com o meu nome. Ó. Olha como ficou. Estou. Não deu como, né? É esse daqui, ó. Eu coloquei também o meu nome. As brush panel. Eu coloquei aqui, ó. Não dá pra ver direito. Mas eu coloquei meu nome também. E olha, gente. Finalmente. O... Esse é o segundo estojo. E ele tá pronto com sucesso, gente. Finalmente. Ele tá pronto. Depois de mil... Anos, né? E ele é bem espacioso. Bem lindo. E aqui tem uma frase escrita. Leve só as coisas boas da vida. Isso aqui é uma ótima coisa pra minha vida. Então, o maior estojo encheu, mesmo, com as canetas. Agora, a gente... E agora, gente. Tá na hora de colocar as etiquetas nas coisas que eu não coloquei aqui neste estojo. Primeiro. Vamos começar pelas três canetas. Que eu não coloquei nelas. Deixa eu ver quantas na mãozinha ainda tem, né, gente? Por cima. Então, não vai dar pra colocar em neutralmente tudo, né? Mas, aqui, eu acho que ninguém vai querer roubar as coisas que tá aqui, né, gente? É coisa essencial que todo mundo tem que ter. Então, eu acho que ninguém vai derrubar. Espero que ninguém não peça. Porque ano passado foi roubada uma preta dessa aqui, né? Então... Eu só vou ter colocado as etiquetas. Eu vou colocar três. Essas três aqui. E eu vou colocar... Nessa... Nessa não. É nessa... Nessa, que é as canetas mais essenciais. As únicas coisas que eu vou colocar. Vai dar cinco. Então, eu vou colocar aqui. Então, eu já volto com vocês. E as últimas coisas que vai ter para colocar... Vai ter... Vai ter... Vai ser... Isso aqui que eu vou colocar... Vou colocar nesse contador... E nos cadernos, gente. Agora eu vou colocar as coisas aqui. E eu já volto com vocês. Gente, as cinco canetas, ó... As cinco canetas, ó... Eu já coloquei. Ó... As três grandes eu já coloquei. E nessas aqui eu também coloquei. Gente, não liga para o barulho, que eu acho que deve estar aí na câmera também. Aí, ó... Só isso. Aí, eu já vou colocar aqui. E agora, esses aqui maior... Maiorzinhos, eu vou colocar nesse corretivo aqui, ó. Gente, finalmente, coloquei nesse corretivo. Esse corretivo que eu vou deixar aqui em casa. Eu vou levar. E agora, eu vou colocar... Colocar aqui, ó. Gente, finalmente. Como eu falei, a gente coloca aqui, ó... Ó... O estômago das canetas, eu já mostrei agora. Esse aqui, ó. Tem os lápis, né? Tem a cola, o tipo... As coisas essenciais, né? Tesouro. Essas coisas, né? Vocês sabem que tem. Aí, agora, gente, eu vou fechar. Aqui, ó. Eu já coloquei meu afro aqui. De todos os grafite e tal. Agora, tá na hora, né? Diga, eu acho que eu vou usar esse aqui da fabricação também. Porque da fabricação é macio, eu vou usar ele. Aí, eu vou levar. Ele é contato, eu vou levar esse aqui, né? Pra calçar. E é isso, gente. Aqui, ó. Dois estojos, bem cheios. Comparado, gente, esse aqui é bem maior. Então, esse que eu tive que comprar aí. Gente, esse barulho aqui tá amonto alto. Esse povo tá conversando ali na rua. Tá com barulho bem alto. Então, gente, tá na hora de colocar... Nos cadernos. Aqui tudo, gente. Bora ir de caderno. Agora. Vamos começar com o caderno de artes. Eu não fiz capa pra ele, né? Fazer a figurinha pra fazer a normal. Este artes, né, gente? Ó, vamos procurar artes, ó. Artes é este, ó. Com a minha foto escrito artes. Quase que eu já ia ficar sem negócio. Mas, graças a Deus, Deus. Graças a Deus, é tudo certo. Isso, né, gente? Este aqui é um pouquinho menor do que os do ano passado, mas, ó. Fica difícil. Bem bonitinho. Acerto. Aí. Este aqui é o caderno de inglês. Olha, gente. Eu fiz a capa dele também, ó. E este aqui, né? E... É a capa de inglês que eu fiz. E aqui tem uma frase. Que é a frase. É... Eu nunca vou sair do Brasil. Ai, ai. Então, aqui, ó. Este aqui é o caderno de inglês. Eu amei. Então, bora colocar. Eu tenho de inglês. Tudo bem? Aí, ó. Aqui. Olha. Bem aqui, ó. Bem bonitinho. Ih, gente. Eu também coloco isso pra identificar. Este caderno aqui, ele é o de ensino religioso. Ai, eu vou mostrar. Este é a capa. O de ensino religioso. Ele é meio... Não gostei muito da capa. Mas foi essa capinha que eu fiz pra ensino religioso. E a frase desse é... É dupla. Você é Deus. Aleluia. Não é outro. Agora, vou colocar aqui em ensino religioso. Ensino religioso. Gente, cadê o de ensino religioso? Aqui, ó. Sino religioso. Deixa eu ver aqui. Não é? Hum. Vou colocar aqui. Agora, esse é o caderno de ciências. Gente, esse de ciências ficou muito bonitinho. Olha. Ciências. E a frase desse aqui é... Rochas são legais. Uau. Meio bonitinho. Gente, e todos eu fiz com esse negocinho aqui, ó. Na cara. Porque me lembra Harry Potter. Porque eu amo Harry Potter. Eu acho que já assisti todos os filmes de Harry Potter. E aí, eu quis lembrar um pouco... Eu quis lembrar um pouco do Harry Potter. Aqui, os meus cadernos. E aí, gente. Esse aqui é o caderno de geografia, ó. A capa dele que eu fiz, a capa de matéria, é esse aqui. A frase é... Coreano não é asiático. KKK. Bonitinho. E aqui, ó. Esse aqui é geografia, né? Tipo. É... História. Eu peguei um caderno que tem um desenho que parece uma história. Entendeu? Tipo... Esse aqui é o caderno de história, ó. Do Stitch. Esse aqui, ó. Parece uma historinha que alguém tá contando história. E eu coloquei esse de história, né? Aí, ó. História. Esse aqui é o bem bonitinho. Eu amei. Ó, e ele é o de história. Vai lá, chão. O papai vai esperar, filho. Vai lá, olha. Só falando que eu não vou. Tá. Aqui. Não me limpo. Mas, gente. Agora, esse aqui é o caderno de matemática que tem... É de dez matéria, mas eu vou usar só pra uma. É matemática. E, gente, ó. Gente, pra mim, matemática combina com uma azul, assim, um pouco. Eu não fiz essa. É a... Aqui tá... Ah, pera. Eu não li o que tá escrito a frase do de história. O de história, tá? É assim. Mas já tá todo mundo morto lá. E o de matemática é sou de humanas. E vamos colocar aqui, matemática. Eu amo a matemática, mas quando é pra botar esses adesivos, gente, eu odeio. Vou colocar com esses adesivos. Ai, já tô morta de castrado, gente. E o último caderno é... De... Português. A caixa de matéria de português é este aqui, ó. Eu fiz aqui um mini mundinho escrito texto, 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 texto. E a frase desse aqui é... Muitos textos, é igual. Para, por... No botão, abre. A gente... Português. Não é bom. Entra de português. Ai, eu sei que vou tirar a frente. Gente... É esse aqui. Tá ótimo. Ih, gente. Ai, meu caderno inteligente. Eu disse que eu ia mostrar ele detalhado, mas eu vou mostrar ele detalhado nem hoje. Só que eu vou mostrar minha régua. Minha régua eu vou usar do ano passado porque ela tá nova, gente, ó. Que eu usei ela ano passado, né? E ela é 89. E eu vou nessa pasta. Eu não sei se eu colo o adesivo, mas eu acho que eu não vou colar o adesivo na pasta porque... Quando eu for tirar o adesivo, vai manchar assim, eu vou colocar o adesivo na régua, né? Na régua, lógico. Eu vou colocar o adesivo na régua. Ai, gente, eu joguei pro adesivo, ó. Aqui, ó. Meu Deus. Meu Deus. Coloquei o outro. Pronto, gente. Graças a Deus. Acabei. E vocês terão soltantes que eu demorei. Agora eu vou mostrar. Ele é um rosa bem... Ele parece um rosa neon. Gente, e a última coisa que eu vou mostrar agora é a minha mochila. Eu vou usar a do ano passado, sabe, gente? Que linda. Aqui, ó. Eu vou aumentar a luz pra vocês verem. Olha, gente. Ela é assim. Eu vou usar do ano passado. Ela é preta, com linha rosa aqui. É igual a o estojo. Porque ela tem esse bolsinho aqui. E esses bolsinhos aqui de fora. Olha, tem a fotinha do meu irmão. Tem a minha aqui. É, aqui, ó. Tem esse bolso. Aqui. Esse bolso daqui. Aqui dentro. Dez pessoas, gente. Tem esse bolso aqui, ó. Que dá pra você colocar o bolo separado. E é isso, gente. E a fotinha que eu quis colocar. Porque aí eu não rodei. E tem essa corte aqui, ó. E aí, gente. Foi isso. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e gostou. Já deixem seu like e se inscrevam no canal. Pra gente bater mil inscritos, gente. Nós já estamos quase batendo mil inscritos. Nós estamos com mais de 800 seguidores. Quase 900. Gente. A gente tem que chegar a mil inscritos. Nós vamos receber a nossa placa do YouTube. Se nós chegarmos a mil, né. E a gente vai engajar mais. E compartilhe todos os vídeos, gente. Curte todos os vídeos. Assista até o final. E eu espero que vocês tenham gostado. E uma dúvida. Vocês teriam esse material? Vocês teriam tudo isso aqui? Já que não dá pra comentar ainda, pensem aí com vocês. E esse foi o vídeo. Beijo pra vocês.